Sexta maior população, décima segunda maior economia do mundo e líder absoluto em gastos com políticos. Um estudo revela que cada um dos nossos 594 parlamentares custa mais de 20 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A conta é simples, mas o resultado é revelador. Dividindo o orçamento anual da Câmara e do Senado por 365 dias, um único dia de funcionamento do Congresso Nacional custa aos brasileiros quase 31 milhões de reais. Deputados e senadores chegam a dispor de vários auxílios, como, por exemplo, a ajuda para moradia. Eles ainda contam com cerca de 106 mil reais por mês para pagar assessores. Especialistas garantem que não há preço para manter a democracia. No entanto, o parlamento custa muito para o povo brasileiro. Estudo feito entre pesquisadores do Instituto de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, da Universidade da Califórnia e da Universidade de Brasília, comprovou esta realidade. Na pesquisa, feita em 34 países, o Brasil aparece em primeiro lugar na lista daqueles que mais gastam com o parlamento. A gente não estava esperando que fosse num nível tão elevado, que a gente saísse da curva de uma forma tão intensa. Claro que já havia assim, nós tínhamos uma perspectiva, uma percepção de que o Brasil ia ser diferente. Na verdade, essa é uma das grandes motivações para fazer esse estudo. Mas os números realmente foram surpreendentes. Passando um pente fino nas contas, o resultado é que cada político do Congresso custa anualmente 5 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões de reais, valor que é 528 vezes maior do que a renda média da população. A gente ficou um pouco surpreso, porque esse número para o Brasil, 528 vezes a renda média do gasto para o parlamento, ele é mais do que o dobro do segundo colocado que a Argentina. A Argentina tem um pouco mais de 228. E se você pegar a média dos outros países, você tem, tirando o Brasil, a média dos outros países é apenas 40, 40 vezes a renda média. No estudo, os pesquisadores também analisaram o financiamento público partidário. O Brasil, de longe, é o país que mais distribui dinheiro para as legendas. Pelos cálculos, foi constatado que os partidos políticos daqui recebem, em média, 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Naturalmente, essas dezenas de partidos não significam dezenas de ideologias. Então, o Brasil passou a ter uma quantidade enorme de partidos, até porque, em se considerando verbas distribuídas aos partidos, ter um partido passou a ser um bom negócio. Ainda segundo o especialista em contas públicas, essas despesas com o parlamento são inconcebíveis na atual realidade do país. Completamente acima da realidade brasileira, chega, em muitos casos, a ser um assinte em relação ao cidadão comum. Nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros que estão vivendo às custas de um auxílio emergencial. Enquanto isso, nós temos parlamentares que custam, só naqueles custos mais diretos, que custam ao brasileiro cerca de 180 mil reais por mês.